Música 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 É o seu, 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 seu Seu, 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 seu Suratizando Música Música O meu Deus É todo o mundo свir com a gente Música A qual eu venha A qual eu venha Eu todo mundo vai fazer É a vontade, deixar seu corpo com liberdade É só fazer o próprio jeito É ser, 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 ser Sem se organizar o corpo É a vontade, deixar seu corpo com liberdade Todo mundo cansa a vontade Eu quero ver, 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 eu quero ver E agora, o seu canal de entretenimento